MÚSICA 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 Não desmaiar, vai gordando na contra, não Davi. E o mau bolo, todo do compromisso, pelo lugar, dando no gol e levando, tá na mão. Acordou, jogou o braço, vem na montada, vem levar na tua. E do jeito, aham, 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 aham. A ponta avançou, rei da gaita da xalú. E a ponta avançou na contra, não puxando ele dobrado, rei da gaita. Quando o copa tocava, os copa tocava, os copa, os copa, os copa. Quando o coisar aqui na da xalú, entrou, gordando, tá na mão, vai tu. Abre o cifre, que lançou, lembra fora, é você foguinho, carro no todo. Tá puxando, dobrado, tá botando nele, tá botando nele, vai todo embora, ai, 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 ai. Escuta a final, abre o port nano, lançou, lançou em final. O dando levantou, tudo embora, vai embaixo. Passou, no cidade do Vila Horas, põe puxando ele, levando, firmando, ai, ai. Pique vape o porteta lançou, fique pra abrir, foi fechou com ele, entrou, tá na mão, tá na mão. Vai botando, manda o braço, Gabriel Silva, Moraes, ai, 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 ai. Abre a parte da Newton lançou, roscou. O estômago do Paulo Emílio chamando ele tudo embora Hoje abriu, lançou, Rafael é moquinha É do Fênix, todo vai é o bicho pra ele Vai pulando o picado, chamando na contramão Mandando pra parar A gente fugiu, abriu, lançou A galera vem com ele, vai esticando, vai voltando, vai voltando, vai voltando Na nossa, ai Eu quero um dia Samuel, Thiago abriu a porteira, mapa da vida Mandando com o domínio, subendo no alto Primeiro mundo na tua mão Samuel, Thiago jogando, passou pra pala na semifinal Falando, não foi a prima perna na contramão